Música O roubo foi em questão de segundos. O homem tomou em assalto duas bolsas de uma mulher que passava pela rua. Verificaram essas bolsas enquanto foi encontrado o documento de uma senhora e perguntado a ele sobre a origem daqueles objetos, ele falou que realmente havia acabado de praticar o roubo. José Antônio, de 21 anos, já tem passagens por tráfico de drogas, furto e até por homicídio. É velho conhecido do meio policial, passagem por homicídio, tráfico de drogas, furto e agora também essa passagem de roubo. Fora talvez as situações que ainda não foram noticiadas até o momento. Os policiais agiram rapidamente. Na prisão do assaltante, uma faca e um revólver do calibre 22 foram encontrados com José. Ao abordar, foi verificado que o meio estava aportando uma arma de fogo calibre 32, alcalde na cintura e também com uma faca na cintura. José Antônio foi autuado em flagrante e encaminhado ao presídio de Jatay. José Antônio foi autuado em flagrante e encaminhado ao presídio de Jatay. José Antônio foi autuado em flagrante e encaminhado ao presídio de Jatay.